Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabi da Arte em Biscuí e eu venho ensinar pra vocês mais uma modelagem, tá? Do molde que tá na venda nas minhas redes sociais, nos meus canais de vendas, tá? Direto pelo WhatsApp também, Shopee, Elo 7, WhatsApp, Grupo, enfim, quem quiser adquirir esse molde, tá? Tô mostrando bem simples aí como é fácil de usar ele, tá bom? É uma peça bastante utilizada, eu uso bastante nos meus topinhos lá da Fazendinha Safari, é um molde de cactos, tá, gente? Ele fica mais ou menos com cinco e meio centímetro, tá? Serve pra bastante utilidade aí pra vocês realizar no trabalho de vocês, tá, ó? O vídeo é apenas uma demonstração, né, de como eu uso, como é a facilidade, né, de usar o molde e também para aquelas que tem dificuldade também de trabalhar com molde, eu vou tá ensinando ele aqui manual, continue aí no vídeo, tá bom? É, sempre que eu postar alguma coisa aqui no meu, do, no YouTube, eu vou tá ensinando os trabalhos manual e trabalho no molde também, tá? Eu tô com a minha nova coleção de molde, já tá disponível aí uns dez moldes aí, mês que vem eu vou fazer uma nova coleção, tá bom? Tem bastante novidade vindo por aí e aguarde, tá? É, agora a gente vai fazer ela manual, tá? Ó, a gente vai fazer o vazinho, tá? A gente vai colocar só um detalhezinho ali pra decorar esses cactos, vocês podem usar a imaginação de vocês e dá pra fazer uma infinita, uma infinidade de modelo, ó. Com a massinha marrom eu vou fazer a parte, tá? Ó, uma coxinha, a parte mais fininha eu deixo pra baixo, vou achatando, deixo ele bem 3D mesmo, ok? Ele é bem pequenininho, pequenininho não, gente, ele tem seis centímetros, é, dá pra usar com bastante decoração aí como aplique, enfeite de chimarrão, Um monte de, 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 de criatividade aí que vocês podem fazer, ó. Eu fiz um rolinho, faço uma tirinha, faço aquela decoraçãozinha no vaso, tem aqueles vasos tradicional que sempre tem, muito lindo. É, perceba que é muito simples, tá? Ó, faço uma coxinha alongada, ó, bem alongadinha, tá? Um rolinho, ponta fininha, dou uma achatadinha, mas não é aquele chapadão, gente, é pra deixar sempre em volume 3D, tá? Ó, faço a marcaçãozinha, vou fazer a folha do cactos, tá? Da mesma, do mesmo jeito que eu faço a grande, gente, eu faço a menor também, tá? A diferença é que eu vou virar a pontinha pra um lado, e a outra eu vou virar a pontinha pro outro lado. Aí vai dar esse efeito aí bem bonitinho, bem fofo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pra quem quiser adquirir os moldes da loja Fabi, tá? Arte em Biscuí, é, me siga nas redes sociais, entre em contato pelo WhatsApp, é, lá na Shopee, quem é de fora, aproveita o frete lá, que tem bastante desconto. A Shopee é uma mãe, gente, então aproveita, tá? Beijo, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!